Inter, tu se tornou a minha paixão Faltam palavras pra explicar a intensidade e o amor que eu vivi com essa grande camisa Meu último jogo no Beira-Rio foi exatamente como eu sempre sonhei Correndo para os braços da torcida E eu falei que eu ia fazer isso, né? Quis o destino que eu me despedisse do jeito que a gente se acostumou Comemorando, vibrando e sendo muito feliz com o gol O vermelho e branco dessa camisa fez eu me apaixonar e me tornar um de vocês Foi tudo muito incrível, foi sensacional Pra sempre e um até logo Inter Muito obrigado